Uma nova atualização saiu no CS2 nesse dia 10 de junho e um item está valorizando como nunca antes. Esse vai ser um vídeo rapidinho e eu aconselho que você assista até o final pra você não tomar uma decisão que depois você pode se prejudicar e perder dinheiro, porque olha, a Bowie Knife está custando um absurdo depois dessa atualização aqui do CS2, onde na última linha aqui a Valve anunciou que a mão esquerda foi adicionada ao View Model da Bowie Knife. Se você não está entendendo nada, desde o CSGO a mão esquerda não aparecia quando você equipava uma faca Bowie. Você só conseguia ver a mão direita, né? Então mesmo que você tivesse uma luva super foda combinando com a sua Bowie, a mão esquerda ficava invisível. E muitas pessoas consideravam isso uma desvantagem da faca Bowie, que estava presente desde o dia que a faca foi lançada há 10 anos atrás. Porém agora a Bowie provavelmente vai subir na tier list de muita gente e não vai ser considerada uma das piores facas, porque, sei lá, eu particularmente achei um pouco mais legal o jeito que a Bowie está agora dentro do CS2, você podendo ver a sua mão esquerda, né? E o que está acontecendo? Galera, está rolando um termo que se chama FOMO, que é Fear of Missing Out. Basicamente pessoas com medo de perder a oportunidade de comprar Bowie pelos preços atuais. E eu não vou falar tão especificamente nesse vídeo a respeito de valores, porque eu não quero manipular ninguém a comprar uma Bowie nesse momento, mais de 24 horas depois da atualização, já que os preços estão realmente muito, mas muito inflados. Mas eu vou dar um exemplo pra vocês aqui dessa Bowie que eu consegui comprar logo durante os primeiros minutos do update, pelo antigo preço de mercado dela. Essa daqui é uma linda Bowie Gamma Doppler Phase 2. Bom, eu comprei essa Bowie nos primeiros minutos, depois que o jogo tinha atualizado no dia de ontem, né? O dia 10 de noite. Postei alguns stories no Instagram avisando a galera que o preço dessa faca poderia inflacionar, simplesmente porque agora você pode ver a mão esquerda, né? E eu paguei exatamente 366 dólares nessa faca. No momento que eu comprei, ela era a mais barata anunciada num marketplace ali, que eu tava com uma graninha sobrando, e eu não pensei duas vezes. Mandei ver, bati um martelo, gostei muito dessa faca com a segunda luva aparecendo, né? A galera antes comentava que ela era uma faca muito pesada, que na teoria você tinha que segurar ela com as duas mãos, e por isso que a mão esquerda não aparecia. E era a única faca do CS que não mostrava a luva esquerda. Por isso a galera meio que desvalorizava esse item. Mas agora isso mudou, porque nesse marketplace aqui que eu comprei, a boa Gamma Doppler Phase 2 por 360 dólares. Nesse momento a mais barata tá 460 dólares. Então, na teoria, com essa compra eu lucrei 100 dólares. E detalhe, eu tentei comprar algumas outras boas, mas elas não foram ainda entregues, nem sei se serão, tá? Porque quando acontece algo desse tipo, às vezes os vendedores decidem não entregar o item. Mas eu fui sortudo de conseguir essa Bowie, que é uma das minhas favoritas, assim. Pô, eu tô gostando demais das facas Gamma Doppler e Doppler Phase 2, tá? Eu nem curto tanto assim rubi, safira, emerald, black pearl. Não hoje em dia, porque não combina tanto com o meu loadout das minhas skins. Mas a verdade é que eu queria fazer esse vídeo como um alerta pra vocês tomarem muito cuidado no momento com os valores das Bowie, principalmente as Dopplers e Gema Dopplers. Elas foram manipuladas de uma maneira muito forte durante essas últimas 24 horas. Pra vocês terem uma noção, uma Bowie Doppler Safira, como essa, tava vendendo por no máximo 900 dólares. E chegou a duplicar de preço durante a madrugada. Eu vi uma ou outra que tava anunciada em um ou outro marketplace, digamos assim, pelo dobro do preço de antes. Tipo, a mais barata anunciada em certos marketplaces chegou a 1.800 dólares, exatamente 100% de valorização, em questão de apenas uma, duas horas depois dessa atualização. Então é aqui que tá em risco realmente o seu investimento. Porque pode ser que esses valores que a gente viu durante a noite de ontem, a madrugada, são um pouco surreais e eu acho que já está rolando uma correção de preço. Nada dobra 100%, assim, do nada no CS e depois não corrige. Geralmente tem uma tendência realmente de rolar uma correção. No próximo vídeo eu vou falar um pouco mais detalhado como realmente um expert trader de skins pra vocês. A minha opinião, a respeito do mercado dessas facas aqui no momento e daqui pra frente. Mas assim, já vou adiantar que as pessoas estão gostando demais da luva esquerda ter aparecido quando você equipa uma Bowie. E pô, meio que faz sentido, porque parecia incompleta antigamente. Tipo, qualquer combinação que você fazia com a Bowie aparecia só a mão direita. Não sei, parecia que seu kit não estava completo. Eu tenho certeza que muitas pessoas não compravam a Bowie só por causa disso. E algumas pessoas, poucas talvez, compravam pela exclusividade, entre aspas, de só aparecer a mão direita. Mas, pelo jeito, a Valve está realmente disposta a mudar muitas coisas no CSG2. O jogo não precisa ser idêntico ao CSGO. E bom, eu não quero ser muito tendencioso nesse vídeo pra não te forçar a fazer nenhum investimento nesse momento. Não estou falando nem pra você comprar Bowie, nem pra você vender Bowie. Tudo pode acontecer daqui pra frente. E utilizando o mercado da China ainda como base, porque a China está sempre à frente nas skins. Se a gente pega aqui hoje pra analisar, vamos ver a Bowie Emerald. Vou puxar aqui todos os anúncios de Bowie Emerald no Buff 163, o mercado da China, que eu espero que a gente possa voltar a utilizar. E ó, a Emerald mais barata está 1.500 dólares. Agora, se eu vejo o histórico de preço, olha que maluquice que está acontecendo, galera. Essa era uma faca que estava sendo vendida por mais ou menos 1.000 dólares antes da atualização. Rolou um pico, que foi muita gente comprando e muita gente tirando o anúncio com medo de vender barato. Então, ela chegou a 1.800 dólares e agora está rolando a famosa correção que eu estava comentando pra vocês. Agora, a faca já está sendo vendida aí em torno de 1.500 dólares. Mesmo assim, a valorização de 50% na Emerald. A gente teve a Bowie Ruby saindo aqui dos 1.080 dólares, batendo um topo de 2.060, corrigindo agora pra 1.800. A mais barata recitada aqui no mercado da China está 1.824, mesmo assim também é 1.800 dólares de valorização, mesmo depois de ter corrigido. E não digo que a correção acabou, o preço pode continuar caindo como acontece aqui, por exemplo, na Safira. Vamos ver. Essa eu estava acompanhando de perto, eu quase comprei uma, estava pensando em comprar uma por mais ou menos 1.000 dólares, que ainda tinha uma ou outra anunciada. Ela estava 1.880, chegou num pico de 1.600 e agora já está corrigindo pra 1.400. Me arrisco a dizer que nenhuma, literalmente nenhuma Bowie Doppler durante a sua madrugada não valorizou. Eu acho que todas, 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 independente da camuflagem, sofreram uma volatilidade jogando elas pra cima, porque simplesmente gerou muita demanda. As pessoas estão até comparando a Bowie com uma versão barata da M9. Então, é de se esperar que realmente os preços continuem um pouco acima do que eles estavam pré-atualização. E, ó, puxando todas as Bowie Factory New, não StatTrack, que existem, a gente teve valorizações de 69% como um recorde aqui, no caso das Safiras. Algumas chegaram a bater em 100%, mas é aquilo que eu disse da correção. Ela já começou a acontecer. Mas é aquilo que eu falei, não teve uma Bowie que não se comportou valorizando, cara. A gente tem realmente aí, ó, Phase 4, Ruby, Slaughter, Phase 2, Autotronic, Fade, Marble Fade, Tiger Tooth, do Steel, todas valorizando. Se você já tinha uma Bowie antes desse update, você também tá no lucro, sem dúvidas. Se você comprou alguns minutos depois do update, igual eu fiz, você provavelmente tá no lucro. Agora, daqui pra frente, é um risco grande comprar Bowie, porque essa correção pode estar no fim ou pode estar no meio. A gente não sabe se a correção já rolou, ou se o item vai continuar desabando. Algo que eu falei pra um colecionador de skins que me perguntou se valia ou não valia a pena comprar Bowie, é que daqui 7 dias, todo mundo que comprou Bowie, e é revendedor, não tá afim de ficar com a faca, vai tá tentando vender. Então vai todo mundo sair pela mesma porta, vai rolar muita oferta, e eu não acredito que essa oferta vai ser atendida. Eu não acho que vai ter tanta demanda pra Bowie. Portanto, eu acredito que durante a próxima semana, a tendência é o item continuar corrigindo e caindo de preço. Se você comprou lá no pico, você provavelmente já tá perdendo dinheiro. Se você comprar agora, você tá apostando suas fichas, digamos assim, que a correção já acabou e o item vai estabilizar ou vai subir de novo. Eu particularmente não compraria nenhuma Bowie agora, e esperaria passar esses 7 dias, essa primeira leva de vendas dos revendedores, pra daí sim colocar minhas mãos em uma faca Bowie. Existem outras opções muito interessantes de faca também nessa faixa de preço, então eu penso que existe, tipo assim, um teto. Não tem como a Bowie subir, triplicar, quadruplicar, porque existem facas melhores pelo preço de, tipo assim, 2 mil dólares. Em vez de você pegar, sei lá, uma Bowie Safira, você pode pegar uma Bela do Macarambit Doppler. Então, essa é a minha opinião. Eu comprei uma Bowie porque eu não queria perder essa oportunidade de ganhar os dolinhos, né? Essa jogada que chama você comprar antes do fomo, antes da galera sair comprando desesperada, e tentar surfar na onda pra ganhar um pouquinho depois na venda, ou simplesmente comprar o item barato pra ter como um colecionável, e deixar lá no seu inventário. Tô feliz com a minha compra, e tô aguardando pra ver se a Bowie Doppler fez de 2 que eu comprei e chega. Porque assim, na verdade eu comprei 2. As 2 eu comprei por 440 dólares, agora elas estão sendo vendidas por 600 dólares. Uma o vendedor já cancelou, então eu não vou receber minha faca. A outra tá pendente, ele pode me mandar como ele pode cancelar. Eu tô bem pessimista, tô achando que não vão chegar as facas. Quer dizer, uma das face 2 que eu comprei já não chegou mesmo, né? Então eu tô pessimista ao máximo, achando que não vai ser entregue essa minha Bowie Face 2. Mas eu vi várias pessoas seguindo meus conselhos no Instagram, logo nos primeiros minutos ali da atualização, comprando pelo preço de mercado, preço pré-atualização, recebendo a skin, e essas pessoas já estão lucrando, mesmo o item estando em trade lock e tal, vai ficar 7 dias travado. Mas o preço de hoje já tá bem maior do que o preço da atualização, vocês puderam ver ali no Pricing Empire. E você, qual foi a sua opinião aí a respeito dessa atualização? Escreve aí embaixo nos comentários, e é isso aí, a gente se vê na próxima. Um abraço, falou!